Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, vou conversar um pouco aqui com os auxiliares técnicos de educação, até porque neste momento está rolando a segunda chamada e já está na sessão 4, não tivemos fotos da sessão 4, estou gravando esse vídeo aqui, 1h15 da tarde mais ou menos, enfim, a gente está tentando acompanhar e atualizando. Pessoal, dá uma força, dá uma conferida no blog, na descrição do vídeo tem um link para você dar a lida a respeito das novidades da segunda chamada, dá uma força lá porque estou numa crise financeira começando por aqui, porque não estou mais trabalhando e toda visita é bem-vinda, já gera alguma receita para mim lá, tá bom? Então, se puder, todo dia dá uma visitada lá e tem conteúdo bom, tem conteúdo relevante. Até o momento foram 4 sessões de escolha do auxiliar técnico de educação e já temos informações importantíssimas. Não sei se você lembra do último vídeo que eu fiz com os ATS falando, se alguém souber o que acontece com a pessoa que não conseguir assumir o cargo até dezembro e vai ter a fixação de vagas em dezembro, o que ela vai fazer? Pois muito bem, temos a resposta. Bom, primeiramente, é o seguinte, está confirmado, a prefeitura ratificou todos que forem para a escolha agora até o dia 15 vão participar da remoção em dezembro, a remoção dos precários. Não fica para o ano que vem, então esquece aquela possibilidade de ficar um ano na vaga, não vai ficar, vai ficar até dezembro só. Mesmo as pessoas que não conseguiram assumir o cargo, que não conseguiram tomar posse no caso, por causa de exame médico, que fica demorando para sair o hábito, toda aquela questão que a gente já sabe, que a gente acompanhou na primeira chamada. Teve gente que demorou três meses para sair o hábito, então assim, se demorar três meses, já passou o prazo. Essa pessoa que não conseguiu tomar posse por causa do hábito, vai ter que participar da remoção também, tem que esperar o edital sair, haverá disponibilidade de acesso a um sistema, a gente não tem que se preocupar ainda com isso, por enquanto, tem muita coisa pela frente, tem a perícia médica, toda aquela situação e a gente não tem que se preocupar com isso, mas já estou avisando que todos, todos que escolherem vão ter que participar da remoção em dezembro. A nomeação, a nomeação está agendada para o dia 22 de setembro, isso significa que, muito provavelmente, no dia 20 e no dia 21 já tem perícia. Pode ser que tenha no dia 22, pode ser na semana do dia 20 já vai ter perícia. Então tem que estar com o olho bem aberto a partir do dia 16 para ver a agenda, para ver o que estão colocando no diálogo oficial. Mas é importante olhar o diálogo oficial sempre, vai que, de repente, agendam logo, mas muito provavelmente sai essa publicação no dia 16 ou no dia 17, já para, a partir do dia 20, começar a ter perícias médicas. No dia 22 tem a nomeação, não precisa se preocupar, você tem 15 dias para assumir o cargo a partir do hábito. A prefeitura teve um entendimento diferente, no edital você vai ver uma coisa, mas a prefeitura já respondeu outra. Para a prefeitura, são 15 dias a partir do hábito. Tanto é que, quando sair o hábito, o diálogo oficial, eles vão mandar mensagem para você por e-mail e até por SMS, falando, olha, seu hábito saiu no diálogo oficial, você tem até tal dia para assumir o cargo, para tomar posse. Eles mandam a mensagem, tá bom? Então, fiquem de olho aí. Dito isso, desistências, 22% de desistência no momento, muito abaixo do esperado. Eu achei que ficaria entre 30 e 35, não está acontecendo até o momento, claro que muitas águas vão rolar. Claro que, nas primeiras, se você for analisar, 22% até que está razoável, porque nas primeiras sessões, até a sessão 5, mais ou menos, são as melhores vagas, as melhores escolas. Está com 22% de desistência longe dos 30%, mas pode ser que aumente. Pode ser que aumente. Começou com uma desistência grande, depois foi diminuindo, enfim, está aí em 22%. Vou tentar atualizar o blog à noite, com relação a números de desistência, as escolas que sobraram. A gente está tentando, de certa forma, conseguir fotos, algumas mensagens chegaram. Enfim, algumas escolas já tem condições de excluir, mas eu vou esperar acabar o dia para fazer tudo de uma vez. Aí já entrego um negócio muito melhor, porque, de repente, vão escolher, enfim, tem que esperar acabar o dia para fazer a atualização perfeita. Com relação a minha escolha, parece que vai sobrar vaga em Santa Amaro, porque Santa Amaro está assim. A cada duas sessões, pelo menos o que eu estou vendo, a cada duas sessões tem uma escolha. Está sim. E aí, muito provavelmente, muito provavelmente, quando chegar a minha vez de escolher, deve ter umas 22 vagas em Santa Amaro. Inicialmente eram 29, duas já se foram, no momento que eu gravo esse vídeo. Só tem 27, então está acabando. Eu acho que vai ter 22, entre 20 e 22 na hora que eu for escolher, a minha sessão é a 10. Mas, parece que vai sobrar vaga em Santa Amaro, na minha vez. Mas, Guaraná está tendo muita escolha, São Miguel também. E, neste momento, Zona Leste está predominante na escolha de vagas. O pessoal disse que era bem previsível isso, que poderia acontecer, né? De Zona Leste ter uma certa preferência, porque na primeira chamada, muita gente queria Zona Leste e tal. E está acontecendo isso, tá? Tendo bastante escolha da Zona Leste. Só que é aquilo, né? Mandaram até uma mensagem no grupo, falando assim, ó. Essas vagas são iguais a amor de carnaval. Você pega, mas não se apega. Foi um comentário que fizeram no grupo. Eu dei até uma risada e, realmente, é isso. Você está escolhendo uma vaga precária. Você tem que ter o quê? A consciência de que é uma vaga que você vai ficar pouco tempo, três meses. Não dá nem tempo de você conquistar uma identidade, conseguir uma identidade na escola. Mas, tem aquele porém. Tem aquele porém. A sua escola pode ser que entre na remoção. Pode ser que entre na remoção agora, dos efetivos, e não seja escolhida. Se ela não é escolhida, se ela está na remoção, é porque tem carga vaga lá. E ela não foi escolhida, na fixação de vagas, você tem grande chance de conseguir ficar nessa mesma escola. Por quê? Porque se você escolheu, é porque as outras pessoas não tiveram interesse. Entendeu? Porque as mesmas pessoas que estão indo para a escolha agora, são as mesmas que vão participar da fixação de vagas. A classificação é a mesma. Vai ser a mesma ordem. Por quê? Na fixação de vagas, o que predomina é a classificação. Então, a classificação da remoção. Toda a remoção tem uma classificação, do primeiro ao último. E essa classificação vai ser feita como na fixação de vagas? Pela sua classificação no concurso público. Então, quanto, claro, quanto melhor a sua classificação, mais chances você tem de escolher. Mas, pela lógica, você tem grandes chances de escolher a mesma escola que você escolheu na precária, se ela for para a remoção. Tem grandes chances. Estou dizendo que é garantido, porque pode ser que outras vagas não entrem, e aí o pessoal pode olhar a sua vaga e querer escolher. Mesmo o pessoal da fixação de vagas. Mas existe uma... Uma chance pequena, mas existe. Importante. Temos que acompanhar a remoção, porque se a remoção tiver 500 vagas, na fixação de vagas vai ter 500. Muito provavelmente. Muito provável. A não ser que as pessoas saiam todas das 3, eu acho que talvez não aconteça ainda. Então, vamos analisar, vamos ver. Vamos ver. O andar da carruagem mais tem uma tendência de ter praticamente o mesmo número de vagas da remoção na fixação de vagas, porque há somente trocas de unidades. Não significa que vai diminuir o número de vagas, tá bom? É isso. Muito obrigado. Qualquer novidade a gente comenta aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigado.